Oi meninas, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Tatiana Campos. Eu tô montando esse videozinho aula pra tirar alguma dúvida de algumas amigas minhas que tem o estúdio free da Silhouette, outras que tem o pago, mas não sabem como abrir arquivo SVG. Bem, pra quem tem o estúdio free, ele não abre o arquivo SVG, ele só abre o DXM. Então, eu vou mostrar pra vocês como montar esse coelhinho aqui, por exemplo. Vocês teriam que pegar o arquivo e abrir ele no CorelDAL ou no Inescarp. No meu caso, já cliquei aqui nessa parte, tá vendo? Esse pedacinho aqui do coelho, ele tá aqui no Inescarp, ou seria o Corel de vocês, tá vendo? É o pedacinho dele aqui. Aí o que vocês vão fazer? Nada, não precisa nem dar esse zoom que eu dei aqui, nada, nada, nada. Eu só aumentei pra vocês verem o pedacinho. A única coisa que vocês vão fazer após abrir é clicar em salvar como e salvar o mesmo arquivo como o DXF. Isso pra quem tem o estúdio free, viu? Dá ok e pronto. Vai ter que fazer isso com todas as partes, tá vendo? Já apareceu aqui o DXF. O DXF, ele abre no estúdio free. Pra quem tem o pago, vocês só vão simplesmente pegar o arquivo e clicar em abrir. Aqui já tá todos os pedacinhos do coelho, mas vocês iriam fazer assim, ó. Tá? É mostrar todos. Lá é o dois, né? Clicar em abrir. Aí, ele ficou lá embaixo. Quando não aparece assim, pode ver que ele tá em algum lugar. Porque assim, é só você diminuir, hein? Ó, ele tava aqui embaixo, né? Ó, não pode separar também não. Então, vamos dar uma selecionada em agrupar, porque ele fica desagrupado se você for arrastar. Ó, vendo aqui, ó. Ele tá aqui. Se vocês clicarem nesse arquivo, né? Vamos voltar aqui onde tá todos. Agora, na faquinha de corte, ele não vai ter corte. Eu já tinha feito um pedacinho, vocês estão vendo. Então, se vocês clicarem, por exemplo, na faca de corte, ele não tem corte. Que nem esse daqui que eu já tinha aberto depois, ó. Se clicarem, ele não vai ter corte. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar, selecionar todos os arquivos. Deixa eu sair daqui da faquinha pra vocês verem. Selecionar tudo. Tá? Quando abre em SVG. Desse Zé, ele já fica com a marca de corte e picote tudo. Tá? Selecionar tudo. Vim na tesoura e clicar em cortar bordas. Ó. Ai, peraí. Eu acho que é clicar em cortar. Deixa eu ver aqui. Eu fiz errado. É, eu fiz algo errado. Peraí. Vou clicar em cortar bordas. E vou selecionar de novo. Clicar em cortar. E esse aqui, ó. Tá? Cortar. Ai, vou aumentar. Vocês vão ver, ó. A marquinha que tem o picote, ficou com picote também. Tá vendo aqui, ó. Então, o certo é clicar em cortar, viu, meninas? Não é cortar bordas. Cortar. Se você clicar em cortar bordas, só vai cortar bordas. Se você clicar em cortar, eles vão mostrar a marquinha de picote tudo. Vou fazer nesse outro aqui pra vocês verem, ó. Então, selecionar tudo. Né? Clicar na tesoura. E clicar em cortar bordas. Ó lá. Apareceu a marquinha de cortar tudo. Eu, antigamente, não sabia isso. Quem me ensinou foi uma amiga. Porque eu achava que não abria esse SBG e ficava com corte. Então, na verdade, o segredo é esse. Quando... Pra quem tá com aquele... O do DXF. É só clicar em abrir. Né? Colocar todos. Aqui. E abrir o outro DXF, ó. Que esse aqui é o que eu salvei em DXF. Como vocês tão vendo, ó. Ele vai abrir. Tá vendo? Abriu já. E se você clicar na tesoura, ele já vai tá mostrando a linha de corte. Tá vendo? A mesma coisa acontece com o DXF se você é só arrastar ele pro estúdio. Porque, ó. Se você pegar e arrastar, vai dar certo. Só que o problema de clicar em arrastar é que cada parte vai abrir de um tamanho. Então, depois vocês vão ter que acertar. Tá vendo? Já com o SBG, não tem como. Se você arrastar ele... Pelo menos no dia que eu tinha feito, não tinha dado certo. Deixa eu ver, ó. Arrastar. Vou me diminuir. E selecionar. Clicar na tesoura. Cortar. Ele não dá aquele lá que eu te falei, ó. Tá vendo? Então, o segredo é esse. Abrir os arquivos. Pra quem, né? Pra quem tem o estúdio pago. Depois fazer essa seleção. Selecionar um arquivo e clicar em cortar. Quem não tem, tem o free. É só salvar em DXF e depois abrir. Bem, meninas. Eu não sou muito boa nesses vídeo-aula. Mas a dica é essa. Qualquer coisa, vocês me procurem. E quem fizer o coelhinho, manda a foto aí pra me ver. Beijos e até a próxima.